Vamos lá, maçã! Vamos lá, maçã! Vamos lá, maçã! Você acha que o seu preto vai recordar? Vamos cantar! Se quiser partir, eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Vamos, vamos, vamos Desce a doida em ti E se me disser que não me quer mais Me chamando outro rapaz Pelo amor de Deus Eu quero morrer Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber Que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me deve mais do sol Me dá valor Hoje eu quero outro alguém É minha amiga também Que me dê carinho e Me dê amor Muito amor Muito amor Se quiser partir, eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Corro no favor E se me disser que não me quer mais E se me disser que não me quer mais Me chamando outro rapaz E se me disser que não me quer mais E se me disser que não me quer mais Hoje eu quero mais do sol Hoje eu quero outro alguém Quero outro alguém É minha amiga Que me dê carinho e Me dê amor Muito amor Tô passando de Ceará Tavam junto Meu irmão Roberto Erick Lima O clone